Olá minha amiga, meu amigo, que bom que você está aqui comigo para aprender um pouquinho mais sobre o estilo de vida saudável. Meu nome é Vanessa Gaudiano e eu sou o Personal Health, ou seja, eu faço programa de saúde pessoal, principalmente para as mulheres, onde eu ensino as pessoas a terem uma vida transformada, como? Através de hábitos saudáveis. Sim, às vezes a sua vida é corrida, cansativa, dupla jornada, você gosta do seu casamento, está feliz no seu lar, mas a rotina dele você sabe que já não está mais saudável, você ama os seus filhos, mas você sabe que você precisa cuidar de si para conseguir cuidar deles e até mudar os alimentos ou a própria dinâmica da sua casa. Então eu ajudo aquelas pessoas que compreendem que para ter um estilo de vida saudável, existe sim uma rotina saudável, existe um passo a passo. Aqui no canal você vai encontrar algumas vídeo-aulas. Bem, quais são essas vídeo-aulas, Vanessa? Já tem um conselho sobre regime alimentar que eu estou dando continuidade e agora é essa que você vai assistir hoje, chamado O Poder Medicinal dos Alimentos, é esse livro que nós vamos estudar. Bem, para ficar no canal, o que você precisa? De um caderno. Sim, separa o seu caderno porque aqui você vai aprender, aprender a ter um estilo de vida saudável através sim de um passo a passo. Olha que bacana. Então esse aqui é bem mais amplo, tá bom? Este programa. Separou o seu caderno? Então vem aqui. Você sabe que você não é um ser criado ao acaso. Você é um ser criado. For um ser divino. E eu separei para você o seguinte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Com esse pensamento e entendendo que somos criados por um ser divino, logo nós sabemos que nós somos máquinas, ok? Uma máquina. Para uma máquina existe o combustível correto. A fisiologia humana é fantástica porque ela se adapta, tá bom? Então nós nos adaptamos, sim. Nós temos os alimentos, por exemplo, os alimentos industrializados. Nós comemos, mas o nosso corpo não foi feito para o alimento industrializado, correto? Então principalmente ultraprocessado. É complicado. O seu corpo, ele não tem todo o mecanismo que ele precisa para identificar e eliminar ali. Mas o seu corpo, ele vai se adaptando. Quando ele se adapta, não significa que você não vai acarretar, se você não vai ter problemas no futuro. Então se o seu corpo não precisar fazer tantas adaptações e reconhecer o combustível que é colocado nele, o resultado será muito melhor. Como será esse resultado? Esse resultado será através de saúde, imunidade, yes, emagrecimento, se você está precisando, tá bom? Então você vai ter muitos fatores benéficos quando você muda o que você coloca na sua boca. Então vem aqui. Alimentos ideais para o ser humano. Como uma máquina, nós temos também um manual. E nós entendemos que como uma máquina, que nós somos uma máquina criada por Deus, logo nós temos o combustível correto. Sim, nós temos o combustível correto. E se você colocar o combustível correto, eu já te disse, vários pontos serão positivos. Então anota aí, que você tem o combustível correto, beleza? Sabendo disso, hoje a ciência, olha que legal, a ciência da nutrição principalmente, ela já entende, ela já estuda os vários benefícios de uma alimentação saudável. Ela já identifica os vários benefícios. Porque através de uma alimentação saudável, você tem energia, através de uma alimentação saudável, você tem a produção hormonal. Através de uma alimentação saudável, seu corpo funciona. Então vem aqui. A ciência da nutrição, hoje, já fala de alguns, eu coloquei só dois hoje, para nós estudarmos, tá? Algumas palavrinhas diferenciadas. Uma delas é o antioxidante. Ou seja, são aqueles minerais ou vitaminas, principalmente poderosos, que limpam o nosso organismo dos radicais livres. Então eles têm muitos benefícios para fortalecer o seu organismo, para deixar a sua imunidade ótima, para ser um fator anti-envelhecimento, bacana, beleza? Então entre esses antioxidantes, nós encontramos principalmente nos minerais e abundantemente nas vitaminas. Onde mais nós encontramos vitaminas? Principalmente nas frutas, que nós vamos falar. Mas não só nelas, tá bom? Em outros alimentos também. E temos os elementos fitoquímicos. O que o elemento fitoquímico, Vanessa, faz? Muito simples. Eles têm ação curativa. Hoje, os alimentos, o poder medicinal dos alimentos, são um nome muito bacana, porque estão estudando muito os alimentos e entendendo que o que você come tem uma ação curativa no seu organismo. Às vezes nós estamos doentes porque nós comemos errado. Então se eu trocar o que eu coloco na minha boca, eu vou ter um resultado muito melhor. Então vem aqui. Hoje, terminando. Olha como a aula foi rápida. Hoje, terminando, o que eu quero que você entenda? Que frutas, cereais, Cereais, legumes e hortaliças são os melhores, pode colocar aí, melhores alimentos para o seu organismo, ok? Vamos lá de novo. Frutas, beleza. Cereais, legumes e aqui seria verduras, tá? Verduras, na realidade. Por quê, Vanessa? Porque o legume e verdura são as hortaliças, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos uma mudança de classificação de alimentos que são dados por Deus, que são dados aí que você tira da própria terra, tá bom? Dos pés de frutas. E esses alimentos têm ação curativa e têm um poder antioxidante enorme na sua vida. E Vanessa, como que eu como esses alimentos? Porque eu comprei uma geleia de pêssego. Olha, geleia de pêssego. Antes eu só comprava doce de chocolate, né? Agora eu comprei. Mas para você entender que para você ter realmente o poder curativo dos alimentos, o ideal da preparação deve ser simples. Para preparar esses alimentos, o ideal é de forma simples. Por quê? Assim você não vai perder tantos nutrientes que tem neles. Ações, né? Curativas, ou seja, os fitoquímicos, os nutrientes, os antioxidantes que você tem nesses alimentos. Então, uma geleia de pêssego industrializada, ela já passou por muitos processos. Agora, pensa numa banana que você amassa, leva rapidinho para dar uma aquecida na frigideira. Não estou falando para fritar, tá bom? Eu falei que você colocou ali, deu uma aquecidinha rapidinha na panela e levou a banana e ela já ficou quentinha e você jogou uma canela por cima. Foi uma preparação simples, tá? Então, quanto mais simples for a preparação, melhor para você. Maior a ação curativa, maior os nutrientes, mais oxidantes você vai ter nesses alimentos. Olha, quando você tem uma forma simples da alimentação, uma preparação simples, o seu corpo, ele vai produzir energia, ele vai conservar, você vai ter uma conservação do seu organismo e, claro, que uma renovação também. Tem algumas partes do nosso corpo que nós precisamos ter a conservação, mas outras partes estão diariamente em renovação, renovação, renovação. Uma delas, por exemplo, que se renova, e você sempre precisa é o quê? Os hormônios. Não é o caso hoje. Nós vamos falar. Eu só quero que você entenda que na energia, você tem energia, você tem renovação, você tem conservação do seu organismo. Aprendeu? Gostou dessa aula? Então vai aí, se inscreve no canal, tá bom? E venha sempre acompanhar os vídeos que eu estou colocando aqui. Ah, sempre vai ter conteúdo aqui abaixo, tá bom? Dá uma olhada aqui no que eu estou colocando para vocês abaixo dos vídeos. Então tá bom. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem conosco, muito obrigada pela transformação de vida que o Senhor nos dá e por essas aulas de renovação. Venha perdoar os nossos pecados para que possamos realmente, que a nossa oração possa realmente chegar ao seu trono de graça e ser ouvida em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, bora viver saudável e até a próxima aula. e até a próxima aula. Tchau, tchau.